Estamos começando mais uma transmissão ao vivo, direto aqui do Esquerda Online. Estamos nesse momento em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, começando a transmissão ao vivo pelo Esquerda Online. Você vai acompanhar hoje a manifestação que ocorre aqui na capital gaúcha. Uma manifestação que segue um conjunto de manifestações que ocorrem pelo país. E, portanto, como parte dessas manifestações que o Esquerda Online está cobrindo, mostramos imagens exclusivas aqui de Porto Alegre, um ato que já reúne algumas centenas de pessoas. Estamos aqui na concentração e vou mostrar tudo para vocês em uma cobertura exclusiva. O pessoal que segue está seguindo a transmissão, marca os amigos, compartilha. Estamos começando a transmissão agora. Vamos deixar essas imagens chegarem cada vez mais longe. O pessoal que segue está seguindo a transmissão, marca os amigos, compartilha. Música Música Nós vamos derrubar Vou pegar uma imagem aqui pra vocês, uma imagem de cima. Vamos mostrar uma imagem aqui exclusiva do Esquerda Online. Que hoje está cobrindo uma série de mobilizações ao redor do país. Mobilizações e defesas das liberdades democráticas. O contra o racismo e a violência policial. Solidariedade ao George Floyd. Solidariedade à família do menino Miguel. Solidariedade à Marielle e a tantos outros que trombaram pela violência policial e o racismo. Estamos nesse momento com mil pessoas ao vivo. Mas vamos fazer chegar muito mais longe. É um momento crítico do país. Marca os amigos, compartilha. Vamos fazer chegar muito longe pra que a classe trabalhadora, o povo brasileiro, nós que somos os 70%, que estão contra o governo e contra a escalada autoritária de Bolsonaro, para que a maioria do povo saiba que nós não vamos nos entregar. A concentração do ato agora em Porto Alegre, capital gaúcha. Já são algumas centenas de pessoas mobilizadas em defesa das liberdades democráticas. Nós vamos depois mostrar um pouco mais das faixas, das bandeiras. Mas é possível notar, são muitos ativistas lutando também por mais investimento em saúde, mais investimento em educação, mais investimento em moradia. Contra as privatizações. Fim das filas na Caixa Econômica Federal é um absurdo. A tortura que fazem com a população mais carente. São filas enormes. Uma verdadeira tortura para receber o auxílio emergencial. São muitas pautas que unem aqui centenas de pessoas em Porto Alegre. Em vários lugares, hoje teve ato em várias capitais, várias cidades do país. São muitas pautas que unem. E como pauta central, a luta em defesa das liberdades democráticas e contra o racismo. Certamente muitos que estão nos assistindo gostariam de estar aqui na manifestação hoje. Mas, com razão, houve muitos debates aí nos últimos dias sobre isolamento social e as manifestações. de forma que, como é possível ver aqui nas imagens, está todo mundo usando máscara, diferente das manifestações bolsonaristas. Um ato muito animado, um ato com muita energia. De fato, Porto Alegre está junto com dezenas de cidades, várias capitais. E foram as lutas, foram as ruas, foram a luta em defesa das liberdades democráticas. A pandemia é um problema concreto no Brasil. É uma morte por minuto. E certamente... Então, vamos descer agora aqui. E vamos começar a transmitir o ato de baixo, pegando as melhores imagens de tudo que a galera está falando, de tudo que está acontecendo aqui na mobilização em Porto Alegre. E a pandemia é um problema, é uma doença muito grave. A Covid-19 é uma doença muito grave, mata uma pessoa por minuto. E aqui se vê todo mundo de máscara, muita gente distribuindo álcool gel. Muitos pedidos também para manter a distância. Quer dizer, diferente dos atos bolsonaristas, é um tema concreto, é um desafio. É um problema. E nós estamos tentando cuidar disso. E vamos mostrar aqui a frente direto para vocês. E seguem cobrindo. E aí E aí Temos agora 1.500 pessoas ao vivo, mas vamos fazer chegar mais longe, vamos compartilhar, marcar os amigos, porque essas imagens são muito importantes para mostrar para o conjunto da população de que a luta é resistente. E aqui estamos tomando todos os cuidados possíveis para o enfrentamento da Covid-19, isolamento, distância, máscaras. Agora a situação é muito crítica, muito crítica. E talvez se nós não formos para a rua agora, não poderemos ir para a rua depois. Vide o crescente, a escalada autoritária do governo, vide a possibilidade de fechamento do regime, vide a enorme violência policial, uma estrutura... De forma que seguimos a cobertura aqui no Esquerda Online, em defesa das liberdades democráticas, contra a violência policial e o racismo, por mais investimentos em moradia, educação, transporte e, claro, mais investimentos no Sistema Único de Saúde, que se mostrou tão importante nesse momento. Veja um pouco aqui das faixas, essa é a abertura do ato aqui de Porto Alegre. Vamos chegar agora aqui para mostrar para vocês a bateria, vamos ver a energia que está a bateria nesse momento. Vamos seguir compartilhando, gente, marcando, para essas imagens chegarem a cada vez mais pessoas. Alerta, alerta, antifascista! Alerta, alerta, antifascista! Alerta, antifascista! Alerta, antifascista! Alerta, antifascista! Alerta, antifascista! Alerta, antifascista! Vamos fazer uma imagem mais de longe aqui para vocês, para tentar mostrar o tamanho do ato, para que a gente possa ter dimensão. São centenas de pessoas agora em Porto Alegre, num ato muito significativo, se arriscando, a repressão policial, as armadilhas do fascismo no Brasil, aos riscos da Covid-19. São centenas de jovens trabalhadores respeitando o máximo possível as medidas de controle da Covid-19. É isso que vemos agora em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. uma mobilização com centenas de pessoas defendendo as liberdades democráticas. Encontro o racismo e a violência policial. já somos 2.500 pessoas ao vivo. Sigam compartilhando, marcando as pessoas, para que essas imagens possam chegar cada vez mais longe e inspirar outros milhões de trabalhadores a protestar da forma que for. Bolsonaro, porque o momento é crítico e exige que Bolsonaro seja abarrado. Bolsonaro não vai parar se não for a força. Vou pegar um pouco mais aqui das bandeiras, por que lutamos. Por isso seguimos transmitindo tudo ao vivo aqui pelo Esquerda Online. São 2.400 pessoas assistindo ao vivo, vamos compartilhar, marcar os amigos, para a gente mandar um recado para a classe trabalhadora que não vai ser sem resistência, que não vai ser sem muita luta, que nós vamos nos entregar em defesa das liberdades democráticas e contra o racismo e contra a violência policial. Por isso, se somos centenas, hoje aqui certamente são milhares ou milhões que nos apoiam, apoiam as mobilizações de hoje. Torcidas organizadas, partidos de esquerda, movimentos populares, movimentos de luta contra as opressões. São centenas de pessoas num ato muito importante aqui em Porto Alegre. Hoje que é dia 7, 7 de junho de 2020, estão aqui uma série de organizações, partidos de esquerda, lideranças populares, torcedores. Vou mostrar para vocês uma imagem mais alta aqui, é muita gente na mobilização hoje. Mobilização em defesa das liberdades democráticas. Uma mobilização, veja só, foi preciso ir às ruas para defender o isolamento social. Porque no momento em que o Brasil chega a um morto por minuto, o prefeito, os governadores e o presidente da república começam a relaxar as medidas do isolamento social. Então, uma mobilização muito importante aqui em Porto Alegre. Talvez já sejam os auditores de mil pessoas, é difícil dizer. E essa é a energia. Siga acompanhando tudo aí pelo Esquerda Online. São várias transmissões ao vivo durante o dia. Acabando o debate ao vivo também, às 7h30, fazendo uma variação dos atos. Você acompanha tudo direto aqui do Esquerda Online. Uma rígula que tem lado, uma rígula que está do lado dos trabalhadores. Só comigo. Vejam bem, já são centenas. De pessoas, de pessoas aqui em Porto Alegre, se arriscando a repressão policial, se arriscando a repressão. Se arriscando também aos possíveis conflitos com ativistas na extrema direita. E os principais víticos também, que é a violência policial. Que era, na verdade, o Covid-19. Então, são centenas. Morrendo todos esses riscos para defender as liberdades democráticas. Porque a situação é muito difícil no nosso país. E é preciso sair às ruas para defender as liberdades democráticas, defender a vida. Estão chegando a quase 3 mil pessoas ao vivo. Então, pedimos a colaboração para compartilhar. Manda nos grupos. Pega o link e bota no WhatsApp para a família. Estacionamento! Marcos, amigos, compartilha. Para que a gente saiba, para que a população inteira saiba. E hoje, no dia 7 de junho de 2020, milhares de trabalhadores, ativistas, estudantes, saíram às ruas pelo país em defesa das liberdades democráticas e contra a violência policial. É um dia simbólico, porque em muitas capitais está tendo ato, em muitas cidades. Apesar de todos os desafios, de todos os problemas. O ato que você acompanha ao vivo, aqui pelo Esquerda Online, assim como em várias capitais, em várias cidades. O ato que você acompanha ao vivo, aqui pelo Esquerda Online, assim como em várias cidades. E nós seguimos transmitindo tudo aqui no Esquerda Online, essa mobilização muito importante, e defesa das liberdades democráticas, com mais investimentos na saúde, na educação, mais investimento em moradia. A população já afetada pelos efeitos da crise econômica começa a ser despejada das suas casas e o que poderia ser evitado com uma canetada do Jair Bolsonaro. Se Bolsonaro quisesse uma simples canetada, fazia uma medida provisória e impedia esses despejos, essas remoções, mas Bolsonaro governa para os ricos, governa para o patrão. E é por isso que nós estamos vindo às ruas hoje. Quem está chegando agora, quem está acompanhando agora a mobilização, são centenas. O Brasil, 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 o Brasil. De forma que são centenas de pessoas aqui em Porto Alegre nesse momento De uma mobilização muito importante Olha lá galera, é muita gente Considerando todos os problemas, todos os desafios Que vivemos numa pandemia, é muita gente Certamente são mais de mil pessoas aqui em Porto Alegre Eu vou mostrar uma imagem um pouquinho mais alta aí pra vocês Agora eu vou mostrando tudo pra vocês Aqui com uma série de trabalhadores, estudantes, trabalhadores autônomos Nós que estamos aqui fazendo essa transmissão, trabalhamos a semana inteira E agora estamos aqui de forma voluntária, fazendo essa cobertura, se esforçando Em defesa das liberdades democráticas Porque o momento é crítico do país E também porque há no mundo uma onda de manifestações contra o racismo Manifestações muito justas, porque basta de racismo O assassinato de George Floyd, de Marielle, de Miguel, de João Pedro Não serão vão Doutor, eu não me engano Doutor, eu não me engano O Bolsonaro é iniciando Estamos chegando a 3 mil, compartilha, marca os amigos São muitas manifestações que estão ocorrendo hoje pelo país E nós estamos tentando fazer através da mídia independente uma cobertura Que você não vai ver na Rede Globo Porque a Rede Globo está contra esses protestos Democracia! 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 O Bolsonaro é miliciano O Bolsonaro é miliciano O Bolsonaro é miliciano Somos mais de 3 mil pessoas ao vivo Numa mobilização muito importante 7 de junho de 2020 Somos centenas de pessoas aqui em Porto Alegre Se não, talvez milhares Recebendo apoio da população E nesse momento recebe O apoio da população Uma manifestação muito importante Porque ela ocorre não só em Porto Alegre Mas ela ocorre em várias capitais Em várias cidades Apesar da Covid Apesar da repressão policial Apesar do fascismo Não, não, não passarão Se eles querem ditadura A gente quer revolução Não, não, não passarão Se eles querem ditadura A gente quer revolução Não, não, não passarão, se eles querem ditadura, a gente quer revolução. Essa é a energia dos mais de mil manifestantes aqui em Porto Alegre. Manifestantes que vão até as últimas consequências. Legítima defesa, mas vão até as últimas consequências. E defesa das liberdades democráticas. E contra o racismo e a violência policial. Eles querem o cidadão, eles querem o que a gente quer. Presente! Presente! Hoje! Não vai ver que tem a nossa imagem. Mas vamos agora acelerar um pouco o passo aqui. Para a gente pegar uma imagem de cima. Seguindo no esforço de mostrar tudo aí para vocês que acompanham direto no Esquerda Online. A forma que seguimos cobrindo tudo pelo Esquerda Online. Nessa mobilização, muito importante, que ocorre em Porto Alegre e várias capitais. Uma mobilização em defesa das liberdades democráticas. E contra a violência policial, contra o racismo, 7 de junho de 2020, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Ribeirão Preto. Poderia ter sido também Belém do Pará, mas foi brutalmente reprimida pelas forças de segurança, serviço do MDB, da família Barbário. Somos muitos, e o mais importante, aqui tem uma força que vai até o fim. Aqui tem uma força que vai até as últimas consequências de defesa das liberdades democráticas. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. É muita gente! E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. E como vocês podem ver, o ato nem botou a esquina ainda. O CIDADE NO BRASIL Eu vou começar esse momento a conversar aí com os manifestantes, mostrar para vocês qual o tamanho do apoio da população de Porto Alegre está conosco. Alegre está conosco. Vamos agora para o meio do ato para mostrar a energia da mobilização aqui em Porto Alegre. Uma mobilização que reúne provavelmente mais de mil pessoas aqui na cidade, na capital gaúcha. Que reúne ativistas do movimento estudantil, sindicalistas, parlamentares de esquerda, cidadãos, membros de torcidas organizadas. E que recebe muito apoio da população. Nós vamos mostrar tudo para vocês direto aqui do Esquerda Online. Vamos ver se nós pegamos uma imagem mais distante para ter noção do tamanho do ato. O ato está grande, gente. Apesar de tudo, apesar de todos os problemas, o ato está grande. Música Aplausos 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 Seguimos transmitindo aqui de Porto Alegre O ato que está chegando aqui na Cegléia É muita gente, os organizadores já falam em duas mil pessoas O Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, nós somos regular Nós somos, somos o povo, o Bolsonaro, nós somos regular Então neste domingo, mais uma vez, os movimentos sociais saíram à rua aqui em Porto Alegre Para dar fim às carreatas da morte, às marchas fascistas que vinham acontecendo em frente ao QG do Comando Militar do Sul O povo de Porto Alegre entendeu que era hora de barrar a escalada autoritária do governo Bolsonaro E vem às ruas já pelo quinto domingo Demonstrar sua indignação Com palavra de ordem contra o governo Bolsonaro, associando as milícias Contra a política genocida que o Bolsonaro vem implementando aí no combate à pandemia Por todos os informais aí que não têm condição de trabalhar nesse momento Por isso estão sem como pagar aluguel, estão sem condições de botar o dinheiro aí dentro de casa, a comida É uma indignação que vai crescendo e que faz com que o povo não tenha outra saída A não ser sair às ruas, mesmo se arriscando com os riscos da repressão, com os riscos do vírus Mas dando um grito de basta aí O povo não é um 2, 2, 3, 4, 5 mil O Bolsonaro é um ditador, eu sou dono do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Bolsonaro é ditador, não é dono do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Bolsonaro é ditador, não é dono do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Bolsonaro é ditador, não é dono do Brasil Vamos transmitindo aqui direto do alto em Porto Alegre Então conta pra nós aqui, como que foi o seu nome? Meu nome é Taquel Taquel, por que que tu veio no protesto hoje, Raquel? Eu sou integrante da ONG no Ansos E eu tô botando meu corpo na rua como protesto Contra o racismo e contra o fascismo Nós temos um dos integrantes que é negro Ele não pode estar porque ele mora com uma pessoa que é do grupo de risco Então a minha obrigação, como mulher branca e sapatona Tá aqui na rua, protestando pelos nossos direitos Contra o fascismo, contra esse governo Que tá massacrando a população Especialmente a população pobre e negra Nesse país Mas deixa eu te perguntar uma coisa Houve um debate muito forte nas redes sociais no último período Durante os ambientes de esquerda Se seria correto vir a manifestação Porque a gente também defende isolamento social O que que tu pensa desse assunto? Era necessário protestar Mesmo correndo esse risco? Porque é muito grave o que tá acontecendo? É muito grave Eu não minimizo essa pandemia Eu cumpro isolamento no meu cotidiano O único momento que eu saio de casa é pra comprar comida No entanto, eu tenho uma certa forma de privilégio De não morar com uma pessoa do grupo de risco E de não ser do grupo de risco Eu tomo as devidas competições Estando de máscara Mantendo distanciamento Durante a manifestação E também com o meu álcool em gel Que eu acho super importante De ter um todo Acusando, né? Eu estou aqui pela minha ONG Que é o Nulances, né? Que é de direitos LGBTs Mas nós estamos juntas e juntos Na luta contra o racismo e contra o fascismo Tá bem, eu ia justamente te perguntar isso Aqui a última pergunta É, o que que tu... Como tu acha que tem a... Por que que, digamos, a luta LGBT Tem que estar presente em uma manifestação como essa? Qual é, digamos assim E tu como sapatona E tu como liderança aí Da ONG, do movimento Como tu vê isso? Por que que a luta LGBT, né? Bolsonaro ataca muitos LGBTs Por que que tu acha que é importante O movimento LGBT estar nas ruas hoje Junto na luta contra o fascismo Em defesa das liberdades democráticas Contra a violência policial e racial? Primeiro que é um momento Que as lutas precisam se unir, né? Contra esse governo que está prejudicando A todos os grupos Social Ou numericamente minoritários, né? Em segundo lugar, é importante que a gente marque Que isso é um empurrão Para que esse governo todo caia Não só o Bolsonaro Nós não queremos Mourão também Nós não queremos, né? Esse governo genocida todo aí Então, é função de todos os grupos Inclusive LGBTs que estão sendo muito, né? Prejudicados Tem leis aí, projetos de leis Que estão tentando aprovar No meio desse monte de informação Para que as pessoas não saibam São 2.500 pessoas te assistindo ao vivo Manda um recado rápido aí para a turma E a partir de agora, o que fazer? Bom, mantenham-se em casa quem puder Vamos reinventar também a militância Quem está aí em casa Faz a sua parte Pensa Como que tu pode ajudar, né? Compartilhando, por exemplo Compartilhando Você pode ajudar Repensando as tuas práticas cotidianas, né? E principalmente com relação ao racismo Quais são as tuas referências? O que que tu está ouvindo? Do que as pessoas que estão manifestando Estão dizendo E incorporando nas suas próprias práticas cotidianas Muito obrigado, Raquel Muito obrigado pela entrevista Muito obrigado Seguimos agora aqui transmitindo Pelo Esquerda Online Seguimos Começamos agora a fazer algumas entrevistas Com os manifestantes E vemos também o apoio da população Seguimos caminhando então aqui Aqui dá pra ter uma noção melhor Do tamanho da mobilização Dá pra observar que já está lá embaixo Com algumas centenas de ativistas Que vieram pras ruas Empurrados pela política genocida Do governo Bolsonaro Não nos resta outra opção E por isso era preciso Frear as carreatas da morte Frear as marchas fascistas Aqui do centro de Porto Alegre E por isso São centenas de pessoas aí Nas ruas de Porto Alegre Alguns já falam aí Em cerca de duas mil pessoas Veja que tem muito apoio da população Nas janelas O povo parece indignado Com a política genocida do governo Com a política que não Deu condições pra população Fazer o isolamento O distanciamento social Empurrou o povo pras ruas Disse ir daí pras mortes E o resultado tá aí Poder oiledo O povo O povo O povo Enquanto O povo O povo P about I O povo O povo Seguimos mostrando aí a mobilização em Porto Alegre. Amplo apoio nas janelas, aqui na região do Centro Histórico. Amplo apoio nas janelas, aqui na região do Centro Histórico. Seguimos transmitindo aqui de Porto Alegre. O ato até agora não teve nenhum incidente, nenhuma provocação da polícia. Caminha pacificamente pelas ruas do Centro Histórico, em direção à Orla do Guaíba. Recebe muito apoio da população nas janelas. Muito apoio da população de Porto Alegre nas janelas. Apoiando o povo que mesmo, com os medos aí do enfrentamento à pandemia. O medo da repressão policial, das ameaças permanentes do governo. Foi à rua para dizer um basta ou chega a esse governo. Apesar do aumento do número de casos em Porto Alegre, apesar de o Brasil estar tendo uma morte a cada minuto, isso com os números oficiais, sem contar a subnotificação. Os governantes têm optado por abrir o comércio, por dar a retomada das aulas. E o resultado disso a gente sabe. É mais mortes, é mais sofrimento. E é contra isso que o povo também está lutando aqui hoje. Contra o descaso do governo, que não deu condições para fazer o isolamento social, que colocou o povo na rua. O povo também está lutando aqui hoje. 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 Vamos dar uma acelerada aí na frente do ato lá novamente, para a gente poder conferir. Realmente é bem forte o apoio da população aqui na região. O pessoal vem na janela, cada um ajuda como pode, aqui tem o pessoal batendo panela. bastante apoio do povo aí na caminhada. Vamos dar uma acelerada aqui para chegar lá na frente novamente. Não está muito fácil chegar no final do ato ou no começo. Aqui a gente está cruzando novamente com a região aí do Comando Militar do Sul. região que foi palco das últimas mobilizações nos últimos domingos aí na cidade, quando o movimento antifascista, o movimento fora Bolsonaro retomou a dianteira das ruas, colocando aí na defensiva as ordens bolsonaristas que se reuniram nessa região aí nos últimos tempos. Vamos dar uma acelerada aí, vamos dando uma acelerada para nós pegar a frente do ato. A equipe de saúde aí distribuindo álcool em gel, orientando o pessoal a tentar manter o distanciamento. É um esforço coletivo aí, sabendo dos riscos da pandemia, dos riscos da repressão policial, mas entendendo que não dava mais, que era hora de sair às ruas, de retomar a dianteira. Novamente aí toda a região cercada por gradias, o que na prática coloca a polícia militar aí do Rio Grande do Sul fazendo a segurança de algumas dezenas de lunáticos que se reúnem na frente do QG para pedir intervenção militar e para pedir o fim da democracia no Brasil. O local de tortura da ditadura aqui na esquerda, estamos passando aqui na frente, o local que foi tombado pelo patrimônio histórico municipal. Então aí uma construção símbolo na cidade de Porto Alegre, que foi palco de tortura, foi tombada, como disse aí o colega, e segue a marcha aí na cidade. E segue a marcha aí na cidade. Que dá pra pegar uma ideia melhor do tamanho da marcha em Porto Alegre. Deputada Fernanda Melchiona aí na mobilização. É muito grande a marcha em Porto Alegre nesse momento. Apesar da polícia seguir fazendo a segurança de algumas dezenas de fascistas pedindo intervenção militar e o fim da democracia. O povo segue na rua lutando por liberdades democráticas e demonstrando que a rua em Porto Alegre é do povo. Nessa aqui é uma construção simbólica da luta contra a tortura, contra a ditadura em Porto Alegre. Já são alguns milhares na cidade. Apesar dos riscos da pandemia, da repressão, o povo resolveu sair às ruas porque não aguentava mais as manifestações fascistas aí na cidade. E sem falar que o governo não deu condições que o povo ficasse em casa, que fizesse isolamento, distanciamento social. Mandando escolher entre morrer de fome ou morrer da doença. O povo escolheu sair às ruas e derrubar Bolsonaro. A marcha vai se deslocando no centro histórico em direção ao gasômetro aqui em Porto Alegre. A marcha vai se deslocando no centro histórico em direção ao gasômetro aqui em Porto Alegre. Por onde passou, recebeu apoio nas janelas. Que deu pra ter noção do tamanho da marcha em Porto Alegre. Já são alguns milhares. Uma marcha pacífica que demonstra que o povo tem um projeto pro país. que esse projeto passa por tirar o genocida do poder. Várias organizações, companheiros do PSU aí também, compondo o ato. Uma grande unidade dos movimentos sociais, da população de Porto Alegre, que enfrenta os riscos pra ir pra rua. No momento que crescem assustadoramente os casos na cidade, o prefeito Marquezão optou por reabrir o comércio, por ensaiar uma reabertura aí na educação. Contrariando qualquer recomendação aí sanitária. Vem aí o grupo ligado à tribuna 77 aí, torcida de fascista do Grêmio. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! 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 nossos amigos na rede social, as informações do dia a dia aqui na luta contra o Bolsonaro. Importante a gente levar aí para aqueles que nesse momento não tem como sair de casa, que são um grupo de risco que estão se protegendo, esse sopro, essa caminhada de esperança aí em Porto Alegre, que colocou algumas milhares de pessoas contra a política genocida do governo e contra o governo Bolsonaro. Seguimos aqui a transmissão ao vivo, direto do Esquerda Online, mostrando tudo aí para vocês, o que vem acontecendo nas ruas de Porto Alegre. Temos informações de que havia também um protesto, estava marcado um protesto da extrema direita no Parcão. E aí nós seguimos transmitindo ao vivo aqui para vocês que acompanham o Esquerda Online, o que acontece nas ruas da cidade, o protesto em defesa das liberdades democráticas e contra o racismo. O protesto vem ganhando muito apoio da população e é por isso que nós temos aqui para a rua e quem não veio para a rua, que ajude compartilhando, marcando os amigos, ajudando a espalhar essas imagens, porque a população, a maioria, nós somos 70%, nós somos 70% contra o Bolsonaro, é o que nós estamos vendo nas ruas de Porto Alegre. E é por isso que a gente segue pedindo para o pessoal compartilhar, pois é a melhor forma da população saber que nós estamos juntos e é possível sair das janelas, se é possível sair da rua e que nós vamos formar um grande movimento para derrubar o Bolsonaro nesse país. As janelas se somam às ruas. É muito apoio. Em todas as janelas, todas as janelas que a gente vê é a população apoiando os manifestantes aqui no centro de Porto Alegre, no centro histórico, estamos chegando agora, próximo do gasômetro, porque nós somos 70%... É isso, essa é a energia das ruas aqui em Porto Alegre. As imagens falam por si só, nós somos 70%, é uma íntima minoria que apoia esses três governos. E se nós somos 70% contra o governo, a verdade é que nós somos 99%, porque a classe trabalhadora contra 1% dos ricos e bilionários que exploram a população e oprimem a população. Gado, 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 gado. Final semia transmitido tudo aí pra vocês, ao vivo. E se nós somos 70% contra Bolsonaro, a maioria está contra o governo, nós já não estamos mais acoados, nós já não temos mais medo e apesar de tudo nós vamos para a rua protestar em defesa das liberdades democráticas por mais investimento em saúde, mais investimento em educação. Pelo fim das filas para receber o auxílio emergencial. E se nós somos 70% contra o governo, a verdade é que nós somos 99% contra 1% que manda no governo, aquele 1% mais rico, os milionários, os bilionários para quem Bolsonaro governa é ele, Paulo Guedes. E que aí ganha também o apoio de Dória, de Whitson, da Rede Globo, numa grande aliança da burguesia para defender os direitos do 1%. Os 70% contra o governo e os 99% contra os patrões, contra os bilionários. Esse é o conteúdo da nossa manifestação de hoje, mais direitos sociais, mais investimento em saúde e educação e defesa das liberdades democráticas. E é por isso que estamos lutando, chegando agora próximo do gasômetro. E o que nós vimos é um imenso apoio da população nas janelas, vocês podem ver. E aí quem segue nos acompanhando, nós estamos aqui nas ruas do Centro Histórico de Porto Alegre, chegando no gasômetro. Somos provavelmente cerca de 2 mil pessoas, é o que os organizadores do ato estão noticiando. Aqui estão representantes de movimentos sociais, partidos de esquerda, sindicatos, movimento estudantil, movimento de luta contra as opressões, luta contra o racismo, machismo, LGBTfobia. Membros de torcidas organizadas, de todas as idades e classes sociais também recebemos apoio pelas janelas. De forma que os que estão nos assistindo possam ajudar a compartilhar, a marcar pessoas, para que essa mobilização chegue cada vez mais longe. Para que quem está se cuidando, quem é do grupo de rios, quem não pode participar, colabore aí, marcando as pessoas. Porque é fundamental que essas imagens corram o país, para a população saber que nós não estamos mais acuados. E que nós vamos fazer todo o necessário, todo o possível, até as últimas consequências, em defesa das liberdades democráticas. Em legítima defesa, não daremos a outra face. Seguimos a cobertura direto aqui do Esquerda Online. Esquerda Online que está fazendo uma série de coberturas no dia de hoje. São muitas capitais, muitas cidades em que estamos fazendo transmissão ao vivo. E que vamos, na noite de hoje, fazer também uma avaliação das mobilizações do dia, a partir das sete e meia, ao vivo, no Esquerda Online também. Vamos fazer um debate para avaliar os dias. Convidamos já todo mundo às sete e meia, para acompanhar o debate. E gostaríamos de convidar também, esse aqui é uma mídia independente, que não recebe nada de dinheiro do governo, nada de dinheiro dos empresários. E que se mantém exclusivamente do financiamento dos trabalhadores, dos estudantes, dos aposentados. E a sua colaboração é muito importante para manter esse veículo de pé, sobretudo num momento como esse. E que muitos trabalhadores estão perdendo emprego, estão perdendo renda, o que causa também uma certa dificuldade de financiamento do nosso canal. E por isso nós estamos fazendo um financiamento coletivo. Queremos arrecadar dinheiro suficiente para manter a estrutura do site. E por isso que pedimos a colaboração de todos. Qualquer ajuda é bem-vinda. É só entrar no site e conferir. E seguimos a cobertura. E seguimos aqui no ato e agora vamos conversar com mais alguns ativistas. Nós vimos aqui lideranças de movimentos sociais. Hoje, que é um dia além de tudo, que garoou em Porto Alegre. Seguimos novamente aqui na frente do ato, mostrando tudo para vocês. Não passarão! Existam! 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 Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! O Bolsonaro é miliciano! 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 Não passarão! O Bolsonaro é miliciano! 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 Vamos parar em um lugar que a gente consiga. Vamos conversar aqui, Fernanda Melchiona. Tudo bem, Fernanda? E aí, Lucas, como é que está? Tudo certo. Vamos parar em um canto aqui, talvez para a gente ficar melhor. Vamos conversar aqui com a Fernanda. A Fernanda Melchiona, que é deputada federal pelo PSOL aqui no Rio Grande do Sul. Fernanda, temos agora 1.900 pessoas te assistindo ao vivo. Que monte de gente acompanhando. Nós queremos saber, Fernanda, por que você veio ao protesto hoje? Olha, eu acho que era uma obrigação histórica a gente estar na rua, sabe? Porque, vejam, nós somos os primeiros, nós, o pessoal e a esquerda, de uma forma geral, a dizer que tinha que haver isolamento social, de que tinha que combater o Covid-19. Mas o Bolsonaro, ao invés de combater o vírus, decidiu combater a ciência. Ao invés de liderar o país para ampliar leitos de SUS, para garantir que a renda básica chegue na mesa das pessoas, para garantir emprego, ele liderou marchas proto-fascistas, pedindo claramente o fechamento das liberdades democráticas para depois atacar a outra organização do povo, porque ele tem medo do povo mobilizado. Então, assim, são 35 mil mortes e não é um número. São mães, são pais, são filhos, são pessoas que perderam a vida vítima ao Covid-19. É um governo que não tem ministro da saúde, gente, porque ele demitiu dois ministros porque seguia a ciência. O Brasil caminha para o abismo, para o abismo, abismo mesmo. E quem morre é o nosso povo, sobretudo o povo mais pobre, sobretudo o povo negro, seja pelo Covid, porque o vírus também é desigual, seja pelo racismo. E o mundo inteiro está sendo sacudido pelas manifestações antirracistas depois do assassinato brutal do George Floyd. Mas aqui nós tivemos o João Pedro, né? 14 anos, dentro da sua casa, morto pelo Estado. Miguel agora também? Miguel agora há 5 anos. Então, assim, esse foi um recado claro para o protofascismo, que nós somos a maioria. O protesto está lindo em Porto Alegre, já foi lindo em Brasília. Aliás, Lucas, eu gosto sempre de dizer, e nas minhas entrevistas nacionais eu tenho dito, quem começou as passeatas antifascistas foi em Porto Alegre, de novo. Nós fomos pioneiros em junho de 2013 e as torcidas organizadas. Antifascista do Inter, que é meu time de coração, e do Grêmio, que também tem uma antifa muito forte, começaram protestos juntos e se espalhou pelo Brasil. Tá bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernanda. Teve um debate nos últimos dias, muitos ativistas honestos, inclusive da esquerda, dizendo que não devíamos se manifestar. Não devia se manifestar, seja pela Covid, ou seja porque seria um pretexto para o Bolsonaro dar um golpe. Olha... O que é que tu tem a falar para esses ativistas? Para as pessoas que têm medo das medidas sanitárias, eu acho que é um debate sério. Nós temos de máscara, álcool gel. Agora, gente, não é que não pode se manifestar porque o Bolsonaro vai dar um golpe? O Bolsonaro quer dar um golpe. Se a gente não se mobilizar, ele vai dar um golpe. Então, assim, acorda. Mobilização do povo. Nunca foi gatilho para golpe. Gatilho para golpe é ficar embaixo da cama, com medo. Gatilho para golpe é não ver o risco histórico, não saber a nossa responsabilidade, unidade de ação, frente única da classe. Mas a gente é obrigado a estar na rua. As medidas sanitárias, eu acho que é um debate sério, eu respeito. A gente tem que estar nos protegendo. Mas esse debate do medo, gente, o medo sempre foi afeto do fascismo. Nós não podemos nos mexer primeiro. Nós temos que saber que se com o Bolsonaro não é um golpe, como disse o amigo Walter, o que foi do Bolsonaro, não o nosso. Nós estamos lutando pela democracia, por liberdade democrática. Liberdade democrática. Porque a democracia de ontem não é o que a gente almeja como sociedade. Essa é a democracia que tem coisas ricos. Nós ainda queremos a democracia do povo. Verdade. Última pergunta, Fernanda. Se Bolsonaro estivesse na tua frente aqui agora, o que tu falava para ele? Qual é o teu recado que quer mandar para o presidente Jair Bolsonaro nesse momento? São mais de duas mil pessoas que estão te ouvindo. Estivesse na minha frente? É. Para. Agora Bolsonaro é pouco, né? Eu acho que fora Bolsonaro é pouco, mas eu acho que eu ia dizer para ele que ele é o lixo da história e que nós vamos botar ele e a turma dele no lugar que ele nunca devia ter saído. Não é todo o lixo. Tá bem. Muito obrigado, Fernanda. Conversando com a Fernanda, deputada federal pelo PSOL. Ótima. Combativa parlamentar de esquerda. Esse é o apoio que a gente recebe na população. E aqui o protesto está grande. É muita gente. São cerca de duas mil pessoas. São cerca de duas mil pessoas aqui. O que se vê aqui é o apoio das janelas, batendo panela. Quem não pode sair de casa está batendo panela. E cerca de duas mil pessoas foram às ruas. jovens, jovens, enquanto quem não pode sair, protesta do seu jeito. As coisas mudaram no Brasil. Não dá aquela facilidade mais para Bolsonaro. É por isso que é importante sair às ruas. Porque aí a população que está em casa sabe que nós não vamos deixar barato e que o protesto vai seguir. E o que alenta pode inspirar outros milhares a sair às ruas, a protestar os locais de trabalho, de escuro, de moradia. Aqui, pelo menos aqui no centro histórico de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, o apoio popular é imenso. É muito mais do que 70%. O que acontece de mais importante em Porto Alegre neste domingo são cerca de dois mil jovens que estão nas ruas. para colocar fim a política genocida do governo Bolsonaro. E quem não pode estar nas ruas, está protestando de casa, está batendo panela, está mostrando sua indignação. O governo da gripezinha, o governo do Idaí, o governo do todo mundo vai morrer, o governo que quis nos dar a opção de morrer de fome ou morrer de Covid. A opção que nós tivemos foi sair às ruas e derrubar ele. Luta dura nunca mais! Luta dura nunca mais! Vida vira nunca mais! Bora Bolsonaro! Bora Bolsonaro! Seguimos transmitindo aí agora na cabeceira do ato aqui em Porto Alegre Essa faixa de abertura Caminhada antifascista que percorre as ruas do Centro Histórico Muito grande o apoio nas janelas Como bem disse a deputada Fernanda Melchiona O povo nas ruas nunca foi gatilho pra golpe Gatilho pra golpe é o povo com medo É o povo acuado em casa E a melhor resposta que nós temos que dar aí A tentativa golpista do governo Bolsonaro É colocar o povo na rua Retomar a dianteira nas ruas Pra que a gente possa de fato combater o vírus E combater a crise econômica Que vem aí depois do distanciamento São milhares de postos de trabalho que foram perdidos É muita gente que vive na informalidade Que não tá tendo grana aí nem pra pagar o aluguel É uma situação que tende ainda a se agravar de agora até o fim do ano E as ruas já se movem As ruas já dão respostas Porto Alegre aí Já tem dado domingo após domingo Respostas contundentes contra o governo Bolsonaro Contra a escalada autoritária Contra o cerceamento das liberdades democráticas Alegre aí Alegre aí Alegre aí Aplausos 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 É muito grande. Seguimos caminhando, seguimos acompanhando. O povo que está em casa sabe que nós não sairemos das ruas, não permitiremos que o bolsonarista. Esse é o apoio que vem das janelas. Esse é o apoio que recebe o movimento que defende a vida, que defende em primeiro lugar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E se o governo não deu condições para o distanciamento social, o governo nos deu a opção de morrer de fome ou morrer de covid e nós optamos por ir para as ruas e derrubar o governo. Quem não pode sair vai se formando na luta social. Pegamos aqui uma imagem das janelas do Centro Histórico em Porto Alegre. Cansada já, Fernanda? Vambora! Deputada Fernanda aí, linha de frente nas nossas trincheiras no Parlamento, que tem representado aí o nosso Estado na linha de frente da luta contra o bolsonarismo, que tem tido atuação destacada aí no Parlamento e que vem aí também somar nas ruas. O apoio nas janelas é muito grande. Bora, Bolsonaro! Os atos também cresceram muito a partir de tudo que vem acontecendo, não só nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, mas também em capitais europeias e nas capitais brasileiras. Os últimos 10, 15 dias foram de retomada das ruas. Foi quando o movimento social deu um basta, deu um chega aí à marcha livre daqueles que são contrários à liberdade. E a cada domingo vem crescendo. Acompanhe hoje às 19h30, aqui pelo Veículo, pelo Esquerda Online, canal de mídia independente, que precisa do seu apoio, da sua colaboração para se manter funcionando, para se manter transmitindo. Mas que na próxima semana, no dia 14 de junho, vai transmitir uma mobilização enorme em Porto Alegre, mobilização que todo domingo vem aumentando e que vai engrossar as fileiras com o movimento negro da cidade, o movimento negro organizado, que está convocando uma grande marcha para o próximo domingo, dia 14, aqui na cidade de Porto Alegre. Seguimos caminhando aí, acompanhando a mobilização do Centro Histórico. Muito apoio nas janelas, as pessoas aplaudindo, batendo panela. porque se somos 70% que não colocaram esse genocida no poder, nós somos 99% que produz a riqueza nesse país e que não pode desfrutar do que produz. Somos 99% que pega busão lotado, que está na informalidade, que se está doente não consegue ter acesso ao serviço de saúde, que teve roubado a sua previdência em troca de algumas emendas parlamentares e é esse 99% que vai às ruas aqui no Brasil e que vai às ruas a um no mundo. Várias capitais do Brasil tiveram grandes mobilizações hoje e Porto Alegre, mais uma vez, segue aí na dianteira dos atos e retomando aí para os movimentos sociais as ruas do Centro Histórico de Porto Alegre. Agradecer o apoio de todo mundo, vamos ajudar curtindo, compartilhando. Quem está em casa precisa saber que está se construindo nas ruas uma grande mobilização e quem estiver em casa pode ajudar transmitindo, compartilhando aqui do Esquerda Online, chamando os amigos para assistir, que é dessa forma que a gente fortalece o movimento nas ruas. Seguimos caminhando pelas ruas do Centro Histórico mostrando para vocês que estão em casa as mobilizações e nós vamos ver se conversamos agora com mais uma ativista. conversamos com mais ativistas, participantes, membros do ato. Nós vamos conversar agora com mais alguns. Boa tarde. Como é o nome da senhora? Eu sou a Pietra. Pietra. Por que a senhora está participando dessa mobilização aqui hoje? Nós somos do Esquerda Online. Há cerca de 1.700 pessoas te assistindo agora. Por que você está participando dessa mobilização, Pietra? O Bolsonaro, ele é o maior inimigo dos povos indígenas. Eles nos derrangeram como assassinos, né? Ele está assassinando o nosso povo, os povos indígenas. E eu vi me juntar as pessoas que estão lutando contra isso. Porque só quando houver união entre povos indígenas, povos negros e povos brancos que são descontentes com esse governo que a gente vai conseguir derrubar. Eu acho que a gente tem que fazer opressão no Congresso para derrubar para que esse genocida saia do poder. E o que mais me espanta é que ele foi eleito. Então, hoje eu vejo os estudantes aqui, eu fiquei muito feliz em ver os estudantes aqui. E isso me deu muita fé. Porque eu sei que outros governantes não vão tomar o poder do Brasil com esses estudantes que estão aí na rua. Então, viva a democracia, viva os povos negros, viva os povos indígenas e viva que lutam pela liberdade desse país. Tá bem, deixa eu te perguntar só mais uma coisa. O que você acha que tem que ser feito a partir de agora? Certo? Está tendo mobilizações de várias cidades do país, várias capitais. E a partir de agora, o que deve ser feito? Olha, eu penso que o Congresso tem que se reunir. O processo de indígena tem que continuar em curso para ele ser tirado do poder. Claro que no segundo momento a gente vai ter um orão. Mas o orão é mais dois anos. E depois o Brasil vai se restituir à democracia. Porque nós não estamos mais vivendo uma democracia. que estão vivendo numa ditadura sanitária. Então, a gente tem que prestar muito bem atenção no que está acontecendo. Estamos usando esse vírus para conter o povo. E tem movimentos sociais que estão surgindo aí do nada, cheios de dinheiro, financiados pelos banqueiros para destruir esse movimento que é popular e que é de estudantes de pessoas de periferia. Então, tá bem. Agora tem mais de 1.500 pessoas te assistindo. Manda um recado para quem está assistindo em casa rapidamente. Última pergunta. Lute. Lute. Vote direito. Tá bem. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a entrevista. Seguimos a cobertura daqui da mobilização em Porto Alegre. Como vocês podem ver, é massivo o apoio do LGBT. Veja, veja esse prédio. Praticamente em todas as sacadas desse prédio do Centro Histórico recebe o apoio dos manifestantes. Os manifestantes estão recebendo apoio. Olha lá. Ei Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Toc, toc! Antifascista eu sou Antifascista eu sou Antifascista eu sou Antifascista eu sou Você que está acompanhando em casa, marca os amigos, compartilha, pega o link e joga no Whatsapp. Vamos fazer o possível para essas imagens chegarem. Para a maioria da população brasileira, nós somos muitos em casa que certamente estariam participando dessa manifestação se não fosse em tempo de pandemia. Então vamos ajudar essas imagens a chegar mais longe, para que a população não se sinta coada, a população saiba que vai ter luta, vai ter resistência. E que em legítima defesa, nós vamos reagir. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a mensagem que nós queremos mandar para os bolsonaristas que nos ameaçam, que nos agridem. Que defendem o novo AI-5, que defendem a ditadura militar. Não. Nós já estamos chegando a mais de uma hora e meia de transmissão ao vivo, aqui direto do Esquerda Online. Estamos chegando, agora a bateria das janelas. Estamos chegando já ao fim do trajeto. Dessa mobilização que talvez pudéssemos chamar de mobilização histórica, já. Somos cerca de 2 mil, 2 mil pessoas em Porto Alegre. Mas em meio a tantas dificuldades, 2 mil pessoas, de fato, é muita gente. E hoje não tem mobilização só em Porto Alegre. A verdade é que hoje tem mobilização em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, em Campinas, teria em Belém do Pará, não fosse a repressão policial. Jumora Bolsonaro, Jumora Bolsonaro. Inclusive nos assopraram aqui, que já são mais de duas mil pessoas no AFP, em Porto Alegre. É difícil mensurar aqui na hora, mas são algumas milhares de pessoas protestando em defesa das liberdades democráticas e contra a violência policial. Não acabou, 64! Agora vamos ir aqui para a frente do ato, vamos ver se conseguimos subir aqui em algum lugar para ter uma imagem. E olha a janela. Não, ruim, ruim, ruim. Lá naquele lado da esquina. Estamos nos movendo aqui para pegar uma imagem melhor agora da chegada do ato aqui na dispersão no Largo Zumbi dos Palmares. Já são aí cerca de uma hora e meia de marcha, vai encaminhando para o final. A gente vai dar uma acelerada para pegar uma imagem da chegada do ato aqui no Largo Zumbi. Uma marcha muito forte em Porto Alegre, muito grande. Reuniu aí cerca de duas mil pessoas e colocou aí de volta nas ruas à esquerda na cidade. Hidrante. Vamos tentar pegar uma imagem agora aqui da chegada da dispersão do ato. Chegando aqui já ao final da mobilização, onde vai dispersar aqui já no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre. São... foram dezenas de lives que fizemos hoje no Esquerda Online, em várias capitais. Um dia muito importante. E vamos agora, a partir das 19h30, fazer um debate, fazendo uma avaliação das manifestações. Estão todos convidados. A avaliação vai ocorrer ao vivo a partir das 19h30, direto aqui no Facebook do Esquerda Online. Queremos convidar também todo mundo para ajudar a colaborar financeiramente. Qualquer ajuda é importante. É só entrar no site, participar da campanha, para manter a estrutura do site de pé, um site de mídia independente, não recebendo dinheiro de empresários nem de governo. Aqui é o tamanho da mobilização. A avaliação não tem medo de você, a avaliação não tem medo de você, a avaliação não tem medo de você. A avaliação não tem medo de você, a avaliação não tem medo de você, a avaliação não tem medo de você. Nesse momento, após cerca de uma hora e meia de caminhada, duas ou três mil pessoas no centro de Porto Alegre chegam na dispersão num dia em que ocorreu mobilizações de diversas capitais, muitas cidades. O povo foi às ruas em defesa das liberdades democráticas, por mais investimentos em saúde e educação, pelo fim das filas. E também contra a corrupção da família Bolsonaro, que está envolvida em vários esquemas de corrupção, entre eles e seu filho, Flávio Bolsonaro e o assessor Queiroz, que aliados sabem onde está. Fala que a nossa mobilização também é contra a corrupção. É muita gente aqui em Porto Alegre, é uma mobilização muito importante. No próximo domingo, teremos outra mobilização aqui em Porto Alegre, uma mobilização contra o racismo, contra o fascismo, em defesa das liberdades democráticas. Muita gente aqui em Porto Alegre, uma mobilização contra o racismo, 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 contra o racismo. Vamos fazer aqui uma imagem. Veja, o rato ainda não terminou de chegar. E aqui é muita gente. Todo mundo de máscara, todo mundo com álcool gel, fazendo o possível para evitar a transmissão do coronavírus. Diferente do que ocorria nos atos bolsonaristas, atos que não tinham nenhuma preocupação, afinal o líder Bolsonaro achava que era só uma gripezinha, mas não é. É um morto por minuto vítima do coronavírus no Brasil. E esse ato foi histórico. Até agora o ato não acabou. Talvez sejam 5 mil pessoas aqui em Porto Alegre. É muita gente, é difícil dizer, é difícil mensurar esse momento. Mas é muito importante que quem esteja nos vendo ajude a compartilhar. Ajuda a compartilhar. Marque os amigos, manda pro WhatsApp. Afinal, essas ideias precisam chegar cada vez mais longe. De um lado pra dizer pra população, por 70% contra Bolsonaro, que nós estamos juntos. E vamos lutar até o fim. E por outro lado pra mandar um recado pros bolsonaristas. Dizendo que nós não vamos dar outra face. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E em legítima defesa nós vamos revidar. E aí nós vamos conversar aqui agora com o pessoal. Os ativistas do movimento Afronte. Que estão nesse momento. Participando aqui da mobilização. A mobilização que também ganhou ares de carreata. Quer dizer. A mobilização que ganhou ares. E que ganhou apoio das janelas. E ganhou também o apoio de manifestantes que começaram já uma carreata aqui. O senhor de Porto Alegre. E nós vamos seguir conversando, seguir entrevistando aqui os ativistas. Pra que a gente consiga demonstrar pra quem tá nos ouvindo toda a pluralidade das manifestações. Nós vamos conversar aqui. Como é seu nome? Meu nome é Maria Tereza. Sou do Afrente Porto Alegre. E Tereza, por que que tu vem na manifestação hoje? Sério. O Afrente Porto Alegre tá presente hoje na manifestação antirracista e antifascista. Pra tá denunciando aí o governo Bolsonaro e todo o projeto que ele tem representado e que é genocida. Já tá há mais de 20 dias sem Ministro da Saúde no meio de uma pandemia. Mas principalmente porque a gente não vai aceitar nenhuma ameaça às liberdades democráticas como ele tem feito. Toda semana algum ataque às liberdades democráticas que foram conquistados aí com muita luta. E a gente não vai aceitar nenhum ataque nesse sentido. Por isso que a gente tá na rua e a contradição não é nossa de estar aqui no meio de uma pandemia. E sim do governo Bolsonaro que nos obriga a estar aqui, né? Tá bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo que você tá aqui com um adesivo dos gremistas antifascistas. Tu imagina que seja torcedora, Tereza. Como é que tu vê aí a luta das torcidas junto com a luta dos movimentos sociais contra o Bolsonaro? Sim, sim. Sou torcedora do Grêmio. E no Brasil inteiro as torcidas antifascistas, elas têm estado presentes nas manifestações contra o governo Bolsonaro, né? Isso é muito interessante porque o futebol, ele é um esporte popular, ele é do povo. Então, faz... tem todo sentido, né? Essas torcidas estarem presentes, né? Em São Paulo mesmo, a Gaviões que tem puxado diversas manifestações, né? E tinha... Desculpe, desculpe, Tereza. Não, faz todo sentido que o futebol é do povo e a gente vai lutar, sim, contra qualquer opressão, qualquer ataque. Tá bem. E olha só, última pergunta, Tereza. Tem mais de mil pessoas te assistindo ao vivo agora. Manda um recado pra galera que tá em casa. O que que, na tua opinião, a gente tem que fazer daqui pra frente? Quer dizer, quais os próximos passos do movimento? Massa, massa. Acho que quem tá em casa pode começar compartilhando pra gente conseguir ter maior visibilidade sempre do ato. E eu acho que os próximos passos agora, dia 14, já tem um ato marcado, né? Com um marcador aí, nacionalmente, sendo construído um ato antirracista, inspirado muito nos Estados Unidos. A gente tem que avaliar cada organização, claro, como vai compor esses atos. Mas a rua pra gente acredita que é muito importante a gente demonstrar a nossa força nesse momento. E tá na rua, defendendo a democracia, as liberdades democráticas e contra o governo do Bolsonaro e todo o projeto que ele representa. Tá bem, obrigado. Conversamos agora aqui com a Tereza. Tereza que é representante do movimento de juventude à fronte. Nós vamos seguir agora pra dispersão aqui do ato. Estamos no Zumbi dos Palmares. Que é um local histórico dos movimentos sociais e principalmente da luta do povo negro aqui de Porto Alegre. E é o local da dispersão do protesto. E sem erro nós podemos dizer que há bem mais de duas mil pessoas hoje. Realmente o ato foi crescendo. Nós devemos ter saído da esquina democrática com cerca de 300 ou 400 pessoas. Mas hoje, mas agora na dispersão, nós somos certamente mais de dois mil. É difícil dizer aqui na hora, mas é uma mobilização certamente muito expressiva, considerando todas as dificuldades, considerando todas as questões envolvendo a pandemia, a repressão policial, as ameaças dos bolsonaristas. De forma que Porto Alegre fez seu papel. E hoje quem manda nas ruas, como foi no domingo passado, é os movimentos sociais, é a classe trabalhadora e os oprimidos. Quem hoje lidera as ruas e não é mais um movimento de extrema-direita bolsonarista, como vinha sendo em outros domingos. E nisso nós já podemos dizer que o ato é muito vitorioso, que esse nosso movimento é muito vitorioso, porque não há mais o monopólio das ruas por parte dos bolsonaristas. Pelo contrário, hoje quem manda nas ruas é o movimento antifascista. Agora vou mostrar aqui as faixas, porque que você estava lutando. em promoção antifascista, com limpação antifascista, com limpação antifascista, com limpação antifascista. Oh galera, ninguém vai dar malena pra vírus aí, parceiro É isso aí Nós vamos seguindo a transmissão, tá todo mundo de parabéns, hoje foi um dia muito especial Os protestos aqui em Porto Alegre, acabou Acabou o monopólio Eu vou conversar aqui também com a Mariana A Mariana que é representante também do PCB Mariana, por que que tu veio hoje na manifestação? Então, eu acho que a ideia do contra-ato antifascista, ela é fundamental nessa construção A gente não pode deixar criada a consciência do povo, ir pra rua Clamar por mais fascismo, clamar por ditadura Isso é possível uma democracia, isso não é Quem faz a democracia é o povo de um país É um povo organizado, por isso a gente precisa estar hoje na rua Quanto houver atos fascistas, mesmo em meio da pandemia A gente tem que ir pra rua, tem que defender nosso direito à manifestação Porque um governo genocida, violento, como é o do Jair Bolsonaro Não pode ter apoiadores na rua se manifestando E a gente ficar em casa aqui é Tem que montar nossa força, por isso a gente está aqui hoje E deixa eu te perguntar uma coisa, Mari Uma última pergunta aqui É, tem mais de mil pessoas te assistindo Qual é a tua opinião do que deve ser feito daqui pra frente? Nós sabemos que tem um ato marcado no domingo que vem Um ato que vai trazer com mais peso a questão racial Mas, além disso, o que deve ser feito na tua opinião, na opinião do Partido Comunista Brasileiro, do PCB? Tem muita gente que está vindo pra rua E não vendo as organizações políticas ainda uma perspectiva As organizações políticas precisam marcar presença E precisam convidar todas essas pessoas a se organizarem politicamente Porque com toda a força que tem a direita brasileira Com o financiamento dos grandes empresários O povo na rua É só organizado que a gente vai conseguir pensar num outro projeto de país Pensar nas alternativas concretas para os trabalhadores, para as trabalhadoras Então, além de vir pra rua A gente precisa vir pra rua e convidar essa galera que está vindo junto Pra se organizar politicamente Acho que essa é a grande tarefa do momento Transformar a luta em organização Exatamente Porque essa indignação, ela está latente há muito tempo, né? Ela já não é de hoje, né? A gente já viu aí com os protestos 2013, 2015 Teve vários anos que o Brasil viveu essa indignação ampla E a gente sofreu uma série de derrotas Então tá na hora da gente começar a construir as nossas vitórias Tá bem, última coisa O que tu quer dizer pro Bolsonaro? Qual o recado que tu manda pro Bolsonaro e seus aliados nesse momento? Pode falar palavrão? Pode O Bolsonaro vai se fuder! Leva o Guedes e eu lavo com você, porra! Fala aqui pra ela Beleza, nós vamos conversar aqui também Com representantes da torcida do Grêmio Mas antes vamos fazer aqui uma visão aérea Da mobilização pra mostrar um pouquinho Nós que estamos chegando na dispersão Mostrar aqui pra vocês É realmente muita gente no ato hoje em Porto Alegre E nós vamos seguir aqui conversando Vamos conversar agora com... Como é seu nome? Jardel O Jardel que ele é torcedor do Grêmio E também membro da arquibancada 77, é isso? Isso, isso Mas mais do que isso eu queria dizer também Que a gente não veio em nome da torcida A gente contribuiu na série 7 A gente veio como torcedores independentes Mostrando que o futebol tem força pra reunir a massa É o esporte da massa, é o esporte da democracia Sempre foi, sempre vai ser A gente é contra a elitização de futebol Mas a gente não veio representando uma torcida ou outra Tanto do Grêmio quanto do Inter São torcedores independentes que sabem que o futebol É a força da massa E a massa precisa da democracia E o povo pode usar o futebol pra isso surgir E a força do futebol tá demonstrada aqui hoje também E mostrar que a galera pode se reunir Tanto o Grêmio quanto o Inter Não tem nenhuma torcida A gente tá de lado a lado Tirando fotos, colocando ideias, conversando Todo mundo num objetivo só Que a democracia é maior do que o futebol É o que fazer a torcida Independente de reforçar bastante Independente de representar uma torcida Especialmente que a gente é torcedor independente Pela democracia E como a gente acha que todo brasileiro Que gosta de futebol é maior Tá bem, deixa eu te perguntar uma coisa Tem mais de mil pessoas te assistindo ao vivo Manda um recado aí pra turma que tá em casa Que tá se assistindo, Jardel O que que tem que ser feito? O que que, a partir de agora Quais são os próximos passos, a tua opinião? Eu acho que é muito importante E a gente tá num momento muito crítico A gente tem que se cuidar A gente tem que se preservar Fazer isolamento Mas a gente não pode botar isso Acima da democracia Acima da nossa liberdade Então todo mundo que for Não for grupo de risco Todo mundo que tiver condição De tomar os cuidados Que ficar vivendo Sem violência Manifestação pública Com distanciamento Sem estar perto Com máscara, com álcool gel Eu tô com duas máscaras Com protegido Eu acho que a gente tem que ir pra rua Tomando todos os cuidados O nosso governador principal O nosso presidente Não quer que a gente pare Não quer que ele ache isolamento A pandemia tá pegando todo mundo O trabalhador brasileiro Não está de quarentena Então a gente tem que Usar a nossa força na rua Tomando todos os cuidados Se for grupo de risco Fica em casa Se tiver que tomar cuidado Fica em casa Mas se você for Tiver todos os cuidados E não for grupo de risco Tem que estar na rua Nesse momento Aqui nas manifestações Pra se retornar grande E mostrar que a gente Que é a democracia E tirar esses governantes Que a gente tá vendo o poder Bora Bolsonaro Isso aí, muito obrigado Conversamos com o Jardel Na tribuna 77 Jardel que tá dizendo Uma grande verdade Que o trabalhador Não tá em quarentena Porque Por culpa do patrão Por culpa dos governos E nós vamos chegando aqui Vamos chegando aqui Ao final Da mobilização Vamos chegando aqui Ao final Do ato Foram quase duas horas De transmissão ao vivo Uma mobilização Muito importante Foram várias capitais Várias cidades 7 de junho de 2020 Vai ficar marcado Como um dia que A luta não é só no parlamento A luta não é só Jurídica A luta não é só Nas redes sociais Mas é a ação direta Do povo Mobilizado Que agora sai às ruas Também pra enfrentar Bolsonaro E a sua gangue E também Pra questionar O racismo estrutural Em nosso país Por fim Gente Antes de terminar Aqui a A mobilização Antes de terminar Aqui a cobertura Eu queria fazer Dois pedidos Pra vocês O primeiro Que acompanho Respira Hoje foi duro Foi duro Vamos lá Caminhamos bastante Grande vitória Vai lá Tivemos eu aqui Eu e o Edgar Fazendo essa transmissão Ao vivo Trabalhamos a semana inteira E viemos aqui De forma voluntária Militante Pra fazer essa cobertura Porque diferente Da mídia tradicional Da Rede Globo Que diz que é uma mídia Imparcial E não é Defende 1% Defende os ricos Nós somos Uma mídia que tem lado Que é o lado Da classe trabalhadora É o lado dos oprimidos E nós tivemos Trabalhando a semana inteira E viemos nesse domingo Apesar do coronavírus Apesar do risco Da repressão policial Apesar Do risco De confronto Com a extrema direita Porque nós temos Uma convicção De que o momento Do país É muito grave E portanto Nós tínhamos que sair Às ruas E não só sair Às ruas Mas vir aqui Fazer essa cobertura E pra que a gente Consiga manter Esse veículo de pé É fundamental A participação De vocês Ajude como puder Entra no nosso site Entra direto Aí no Esquerda Online Entra no nosso site Colabore Pode ser com 10 Com 15 Com 50 Com 200 reais A forma que puder Nos ajuda Pra que a gente Possa manter Esse veículo de pé Pra que a gente Consiga pagar a estrutura Não ganhamos nada Por isso Não recebemos Nenhum dinheiro De empresário Nenhum dinheiro De governo Mas tem estruturas Uma infraestrutura Uma tecnologia mínima Que custa dinheiro E que no momento De crise econômica No momento De aumento Das demissões No momento De perda A renda Dos trabalhadores E dos estudantes Que são quem mantém Quem financiam Esse projeto Nós estamos sofrendo Aí dificuldades Então é muito importante Que a gente possa contar Com a colaboração De todos vocês E esse é o primeiro convite Que eu queria fazer Pra que entre no nosso site E colaborem Ajudem a manter Esse veículo Ajudem a financiar Esse veículo O segundo convite Que eu queria fazer Pra vocês É logo mais Às 19h30 Entraremos ao vivo Com uma série De colunistas Especialistas Que vão debater Entra nas nossas Outras redes sociais Instagram Twitter Entra no site Para nos conhecer mais Ajuda a compartilhar Esse vídeo Pra chegar Ao maior número Possível de pessoas E por fim Pra quem é aqui De Porto Alegre Domingo que vem Há uma nova Mobilização marcada Uma mobilização Que vai trazer Com mais força ainda A questão do racismo Estrutural No nosso país E da violência policial E já queremos desejar Deixar a divulgação Deixar todo mundo Convidado Porque de fato Vai ser mais um dia Muito importante Pra gente dizer Que as ruas Não somos bolsonaristas Nós que sempre Estivemos nas ruas Vamos seguir E agora Quem manda nas ruas Podemos dizer Sem dúvida Que pelo domingo Segundo consecutivo Quem manda nas ruas Aqui de Porto Alegre São os movimentos sociais São os trabalhadores Os oprimidos Aqui não tem mais Mulher de chá Para os bolsonaristas Que agora tem que pensar Duas ou três vezes Antes de sair pras ruas Porque agora tem oposição também Então Muito obrigado Pela audiência Fizemos o possível Também estamos aprendendo Sigam a gente aí E domingo que vem tem mais Muito obrigado Valeu